Duran, 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 beira a bola Opa, acho pra dentro, segura, voltei, já fui, crava Oh, esses são os playoffs da NBA Duran, 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 Duran Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E esses são os playoffs da NBA De volta aos playoffs, finalmente, já tava com saudade dessa música, dessa vinheta Playoffs chegaram, onde o pau come, mata-mata da NBA Vamos aí então ver os prêmios da temporada Lebron James levou aí o MVP, ele é o jogador mais valioso O melhor jogador da temporada aqui do Menino Mal Com 24 pontos, 10 rebotes e 9,7 assistências Vamos ver só os principais prêmios rapidinho, beleza galera? Pra gente não atrasar muito, ó O novato do ano foi Bernie Hickson, né? O jogador aí do Washington Wizards com 7 pontos, 10 rebotes Foi o novato do ano O sexto homem, Jeremy Lin, do Brooklyn Nets Também aí, levou o prêmio Com 14 pontos, 3 rebotes e 6 assistências por jogo Jeremy Lin Então, jogador defensivo do ano aí Anthony Davis, né cara? Quase sempre O Anthony Davis tá brigando Quando vai na ele, é o DeAndrea Jordan Enfim, 15 rebotes e 3 blocos por jogo Que monstro, que monstro O jogador que mais evoluiu Era outro prêmio que a gente tava brigando Eu não sei porque a gente não levou Reg Jackson com 17 pontos, 8 assistências e 2 rebotes Treinador do ano Olha aí, representando o nosso time finalmente É cara, o Popovic é o treinador do Philadelphia aqui Na minha carreira, é o treinador do meu time, né? O meu treinador Enfim, é o prêmio de melhor treinador do ano, certo? O primeiro time da NBA tem Westbrook, Curry, James, Davis e Cousins Cartas marcadas, né? Os jogadores aí fazem parte do melhor time da NBA Segundo melhor time com John Wall, Jimmy Butler, Kawhi Blake Griffin e André Drummond O terceiro melhor time da NBA É sempre uma honraria E o terceiro melhor time Tem ali Demar DeRozan Temos nós, o Menino Mal, o George Batum e o Edside, olha só Então esses são os Playoffs Olha aí como é que ficou o desenho dos Playoffs da NBA Até o momento Passamos da primeira colocação da Conferência Leste Como vocês já sabem Então vamos enfrentar o Chicago Bulls Que passou em oitavo Da Conferência Leste também Também vai se enfrentar ali o Toronto Com o Boston Celtics, né? Vamos pegar aí o vencedor dessa série Embaixo tem o Washington Wizards Contra o Brooklyn Nets Olha o Brooklyn Nets Conseguiu se classificar aqui também E também tem Cleveland Contra o time do New York Knicks O time do Carmelinho também conseguiu se classificar Do lado oeste Temos lá o Denver Com a melhor campanha Excelente o Denver, olha aí Melhor campanha do oeste Quem diria Enfrentando o São Antônio Que foi a pior campanha do oeste, né, cara? Enfim Explodindo cabeças, certo? Portland Trailblazers Enfrentando o OKC Oklahoma City Thunder Depois temos Golden State Enfrentando o Sacramento Kings E aí o Houston Enfrentando o Utah Jazz Então Playoffs insano Denver primeiro do oeste Philadelphia primeiro do leste Meu Deus Vamos que vamos Vamos que vamos Primeiro jogo Dos playoffs da NBA Primeiro jogo dos playoffs Enfrentando aí o time do Chicago Bulls Lembrando Não sei se eu precisava lembrar isso pra vocês Mas O O Jimmy Butler ainda tá aqui Tá todo mundo aqui no time do Olha o Jimmy Butler aí, ó Tá todo mundo aqui ainda no time do Chicago Espera um baita jogo Espera uma baita série Contra o time do Chicago Bulls Tem tudo pra ser, né? Tem tudo pra ser aí Bons jogos Então os dois primeiros aqui Depois os dois lá E aí os jogos alternados, certo? Dá uma olhada aí na escalação do Chicago Cameron Payne Olha o Cameron Payne vai ser titular Não é o Rajon Rondo, né? É o Mirotic Enfim Cameron Payne vai tentar nos parar aí Nos playoffs Será que ele vai conseguir? Tá aí o O menino Dwayne Wade Tudo pronto? Bem-vindo aos playoffs da NBA Vamos Olha o Cameron Payne Já tentando abrir os trabalhos Tentar roubar essa bola Calma Embiid Bora Embiid Não, Duran, Duran A parede veio aqui, ó Boa, Duran Oh Put back dunk Joel Embiid Baixa na massa Calma, calma Segura Volta Joel Embiid Fade away Meu Deus Isso, garoto Oh Segura Oh E não cai no drible, né, velho? No giro Oh, vou dentro Não cai no drible, velho? A Cameron Payne tá marcando bem Dwayne Wade teve 15 pontos por jogo na temporada Oh Vamos ver o quanto que ele se sai Oh, oh, oh Oh, meu Deus Tá, uma jogadinha melhor aí Oh, vou dentro Eu vou dentro Vou dentro Anyone Anti-1 Anti-1 Pro menino mal Foi pra dentro Enfrentando a defesa Ali do Chicago Bulls É isso, cara Playoffs O pau-cola Mata-mata Então tem que chamar a responsa aqui O trade veio, né? Não, não Vai pra onde, Embiid? Embiid Kevin Duran Deu aro Rebote Joel Embiid Ah, não Rebote Olha o The Process Joel Embiid Pegando o próprio rebote Playoffs, baby Tem que quebrar a mesma tabela Se mexe Oh Se mexe Se mexe, Ocafó Ocafó Olha o Ocafó parar Boa, garoto Boa Kevin Duran Quase que eu errei esse passo Esse passo foi extremamente perigoso Extremamente forçado O menino forçante nos playoffs Segurar Sai Se mexe, gente Boa, Ocafó Ocafó Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai, garoto Crava Olha o Ocafó Até o Ocafó Tá enterrando Olha os playoffs Da NBA Vou roubar Opa Pirulito roubado Da mão da criança Vamos, vamos, vamos Vou dentro Vou dentro Sai Eu vou dentro Na bandeja Humildão Acredito, cara Não acredito Que ele deu a falta Deu vir pro banco Oh, oh Não cai Calma Seguro Olha, velho Não tem Meu Deus, cara Os caras não caem mais A marcação tá muito Muito forte, velho Sei lá, velho Não consigo mais sair no drible Tá ligado Complicadíssimo Pega ele Rebote Boa Vambora Isso, garoto Vambora, vambora, vambora Durant Sai, sai, sai Segura Jumpy Chorou e caiu Chorou e caiu Bate na massa Vai Bora Ai Hum, olha o Cameron Payne, velho Isso não foi falta, não Vai Durant Vambora Devolve no Durant Devolve no Durant Arremessa, garoto Pra três Uh, uh, behind back Segura Já fui Já fui Crava Sai daí Esses são os playoffs Da NBA Olha que cravada Vou chamar ISO Isolation Deixa ele comigo Vambora Vamos ver se eu consigo Sair da marcação dele Vambora Hum, no giro Olha, velho O cara não cai no drible Meu Deus Não cai no drible Ele foi bloqueado Pelo Cameron Payne Pega ele, gente Ai, Randolph sozinho Não cai, velho Oh, Wade Fake, segura Vamos retrabalhar O Wade Eu vi, hein, Wade Devolve Vamos pra três Pra três Eu vi, hein, Wade Isso, garoto Vamos trabalhar No giro No giro No giro Que jogada Alaco Brian Oh Bora, bora, bora Embiide, embiide Voa Joel Embiide Teprocess Ligadaço Lá no alto Olha, up Pra ele Simons Simons, não Solta Isso Stauskas Pra três Pra três A sexta E a falta Pra cima Do Dwayne Que não entende O que aconteceu Olha lá A sexta E a falta Embiide 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 Se mexe Isso, simons Baixa na massa Não, 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 não Isso, baixa na massa Vou dentro Sai daí Esses são os playoffs da NBA Pra cravada Bate na massa Isso, vai Boa, garoto Vambora, vambora Simons, solta Simons Porra, que demora Vou dentro, vou dentro Eu vou dentro Podia dar falta, hein Podia Marcação, Simons Boa Ai, Embiid Porra, Embiid Bate na massa Isso, finalmente Vai Joel Oh Put back dunk Fui pro banco, né Metade do terceiro quarto Não sei se eu volto ainda nesse terceiro quarto É bem difícil disso acontecer Vamos ver, né O time vai ganhando bem Vai ganhando bem Bom, camisas aí aposentadas, ó Time do Filadélfia Que imagem maravilhosa Vamos voltando, então 30 pontos já pro menino mal Embiid Pra onde? Embiid Embiid Olha como ele não cai no drible, velho Olha isso Olha essa animação, velho Olha como o cara Fica preso em mim Boa, Joel Boa, Embiid Vocês viram isso? Duran Duran Pra 3 Tá começando a aparecer mais o Kevin Durant Vai te dar massa aí Vai Isso Vem, Embiid Vem, Embiid Joel Embiid Na cravada Olha aí Com ele Que cravada Que jogada Naquela jogada que é a raiz, né Cheguei, cheguei, cheguei Calma, Payne Bom na cara dele Calma, Payne Chega lá Não Simons Ai, não é assim Vai ver o Payne Marcação Não Ai, passou Não, não Estauskas Ai, ainda não Não, ainda não Estauskas Bora Bora, 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 bora Acelera A parede Vai bater Não, Embiid Vai Vamos pra 3 Pra 3 Devolve 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 Animal Parede aí, vai Passa lá, Simons Vai dentro, Simons Vai, garoto Olha o passe Se liga no passe Se liga no estilo do garoto Belo passe pro Ben Simons Bela cravada, Simons Boa, garoto Crossover Oh, oh, oh No giro Meu Deus Vai Vambora Tava encaixotado aqui Tava encaixotado aqui Durã, Durã Durã Boa na bola Vamos pra ir pra dentro Oh Segura Voltei Já fui Crava Oh Esses são os playoffs da NBA Que crava Olha essa jogada maravilhosa Puxou Olha o que ele fez com o Jimmy Butler Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Showtime Showtime Em Filadelfia Em cima do Jimmy Butler Ele foi pro enterrado Que cravada Que cravada Marcação Fica nele, Simons 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 O Simons O Simons O que o Simons fez, velho? Tá bêbado Calma Já fui Já fui Já fui Já fui Lá dentro Lá dentro E faz a dancinha pra eles Enjoano Lá dentro Que jogada maravilhosa, garoto Vem Isso, vamos trabalhar O Embiid Não, não deu certo não, o Embiid Vai Oh Aliou Aliou The process Sempre ligado Joguei lá no alto Joguei lá no alto pra ele 120 a 97 Vitória tranquila no primeiro jogo Treinador, recorde as crianças, treinador Porra, treinador Bota a galera pra descansar, treinador Tá todo mundo ainda Duran, eu, Embiid Tá geral ainda Simons Aí Sem necessidade, treinador Calma Ele não cai no drible, velho Tá ligado? Eu não quero que ele quebre o tornozelo Eu quero que ele Não saiba pra onde eu vou, entendeu? Olha que passe Pra treeeeeeees Cheguei, Butler Atomirotic Os irmãos Wade 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 Não, fiz falta Fiz falta, deve ir pro banco agora, né? Ah, é, tá na hora de descansar Ah, bom Fim de papo Vitória, então, do time, né? Vitória do Philadelphia 76ers no primeiro jogo da série Abrimos muito bem aqui O jogo contra o Chicago Bulls O time jogou muito bem Um baita resultado Rápido olhada aqui No nosso Box Squad Na nossa Box Squad 34 pontos No É, Maurício Silva João Embiid com 31 Meu Deus Meu Deus Que dupla nos playoffs da NBA, né? Cara, ficar assim vai ser bom Kevin Durant com 12 pontos apenas Só que é porque a gente dominou o jogo, né? Que a gente jogou muito bem aí Nesse primeiro jogo Dos playoffs da NBA, beleza? Ah, então é isso, galera Eu vou ficando por aqui já Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça sempre De fazer aquela Né? Aquela Bonita E gostosa Avaliação do vídeo, né? Com o seu like O seu comentário Que é sempre muito importante Pro crescimento do canal, valeu? Vou ficando por aqui Já no próximo Valeu E fui!